Música Ai, cheguei um pouco atrasado, esses Uber Motos são difíceis, ai difícil, enfim, deixa eu ver se tá bonitinho Não teve arranhão, então tá de boa Ai, quem que é hoje, gente? Quem que é? Antes daí de começar, por favor, se inscreve, faz aquelas coisas lá, escreve aí, comenta aí uma pergunta pra eu fazer aí Como é gravado, eu nunca vou fazer, mas finge que eu fiz, que aí vocês se divertem apenas Começa agora mais um... Ai, gente, cansaço Esse pessoal pega pesado, né? O pessoal do Uber, né? É um pouco diferente, assim, um pouco complicado Começa agora mais um Entrevista Olha! Uma pessoa que eu gosto! E olha aqui, deixa eu ver Ô, Anderson, eu preciso falar uma coisa Manda, manda as ordens Eu sei que você veio aqui pra uma entrevista de emprego, qual que é a vaga, aliás? Cara, a vaga é pra subgerente da taverna, né? Eu vi lá o anúncio lá, cara, e resolvi me inscrever, né? Vá que dá certo Que anúncios são esses, gente? Da onde que a gente usa as vagas? A gente não tem dinheiro pra pagar Os pessoal, olha aqui, eu nem crachá tenho Eu tenho que usar do Tokocast o crachá Tava lá no empregos.com.br Você que tem emprego, vai lá que tem Por acaso, quem anunciou a vaga foi o Corvo Maldito? Cara, eu vou te falar, né? Esse negócio de Corvo que auxilia em reportagem é um negócio meio macabro, né? Não, eu não falo mais nada Se tratando Não Seguinte, eu quero te fazer um convite Porque você é uma pessoa que eu... Eu não vou falar que eu gosto de você Eu não queria revelar agora Mas eu preciso dizer, eu te amo Ah, cara, eu também te amo, cara Ah, que lindo Então, eu quero que a gente seja BFFs E a gente coma... Coma... Troque sanduícias na hora do recrie O que você acha da ideia? Pô, cara, bacana Desde que o meu não contenha nada que eu seja alérgico, tipo abacaxi Dá boa Era o meu favorito, infelizmente Acabou a nossa unidade agora Acabou o seu químico Mas... Eu vou assim... Eu vou, ó... Olha aqui, ó... Eu vou tentar... Sabe? Mexer uma... Tentar, sabe? Te ajudar, sabe? Te ajudar pra você... Pra você ir bem na entrevista Mas eu não posso garantir muita coisa, entende? Se é que você me entendeu Tá boa, Anderson? Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver Primeira pergunta Aqui tá perguntando, Anderson Silva É o seguinte Aqui tem o seu currículo aqui E eles pediram pra perguntar pra você Como é que anda a sua carreira no MMA? Cara... É... Tá parada Por que tá parada? Você é daquelas pessoas que não consegue usar coquilha? É esse o problema? Bem por aí E também teve o incidente com a perna, né? Quando você quebra a perna É... Literalmente você nunca se torna a mesma pessoa Depois que se recupera Eu fiquei sabendo Aqui, tá falando aqui Que esse ano passado Não sei se é um assunto sensível pra você Você Ficou um tempo parado, né? Não é verdade Porque alguém Muito desagradável Muito desagradável Pegou sua mochila da Hello Kitty e roubou É... Essa é a verdade? Procede? Cara, assim Na verdade Minha mochila não é da Hello Kitty Minha mochila É da Barbie É cor de rosa E tem rodinhas Triste É Fiquei decepcionado Então foi essa que foi roubada E fez com que você ficasse aquele tempo Se afastando da gente Que a gente esperou Eu sei que isso é Poucas pessoas Poxa, cara Ela combinava exatamente com essa mesa aqui Cara Que também é cor de rosa Lá tem as princesas E é sua É minha área de trabalho, cara E tem cadeiras cor de rosa aqui também No cenário Eu acho fantástico Então, gente É... É... Pra quem acha que rosa Homem não usa Até os caminhões Mas eu fiquei sabendo O seguinte Eu fiquei sabendo Que foi um sequestro E aí finalmente Você agora voltou Porque te devolveram a mochila da Barbie Que pra mim era da Hello Kitty As informações Você sabe, gente Fofoqueira da internet, né? De... Desculpa Porque tem aquelas alterações Nas informações, né, cara? Então agora você voltou Voltou É, porque dentro da mochila Tinha as pautas, né? Tinha o Hidewiki, né? Que é todas as informações E cara Sem as informações Difícil, né? Nem uma smart brain Pra recuperar isso Aqui, o Anderson Olha, viu? Agora tá explicado Por que o Anderson Deu uma afastada Tudo Faz... Agora Eu sou esse grande entrevistador, né? Já descobri Foi isso aí Tio Anderson Me fala um ponto forte Que você tem Cara Eu sou muito concentrado Em tudo que eu faço Ponto forte É tipo Suco de caju? Cara Suco de caju Eu amo Cara De paixão Aqui no Nordeste É concentrado Como um suco de caju Concentrado, cara Como um suco de caju Bem forte Não suco de uva Integral Mas de caju Mas de caju Você tá mais pra qual fruta? Cara Eu seria o caju mesmo, cara É uma fruta que eu gosto muito Por que não tem caju No Kamen Rider E Gai? Pois é Boa Até porque eu acho Que o caju É uma fruta tropical, né? No Japão É um pouco complicado É, os japoneses tem mau gosto Podia fazer Eles colocaram um bueiro Escrito esgoto Lá numa série Fazem Quinheta referência A etocena Mas o caju Essa grande propriedade Do Nordeste Da cultura brasileira Dos sucos Que a gente vai tomar na vida A gente nunca sabe Se é realmente de caju Ou se é de amarelo Não é, cara Não botaram nem o caju Nem o maracujá Olha só Nossa, gente Só colocaram a banana O Toei Pra quem diz que entende De caju Você tá falhando bastante Pois é Só colocaram a banana E foi uma banana grande Que cai do céu, hein? E ainda todo mundo Ficou gritando Oh, banana Mas já tinham feito isso Em Donkey Kong Culture Há muito tempo Nas fases de chefão Sem falar nos vídeos também É, eu lembro Um ponto fraco Ansiedade Eu sou muito ansioso Eu sofro antecipado Ah, você é? Você é ansioso? Eu, por exemplo Eu não sou mais ansioso Sabe? Porque eu decidi Tratar minha ansiedade De uma forma muito diferente Hoje eu faço tudo Desesperadamente Então a ansiedade Foi suprida pelo desespero Olha só Que troca boa Caramba Que boa Boa ideia, cara Você tem que começar A ser mais desesperado Na vida Entendeu? Porque quando você está desesperado Você não tem ansiedade A ansiedade você fica inerte No desespero Você já está tentando achar Uma conta de água E no final da história Você pegou todo o seu arquivo E espalhou no chão Está com mais papel Do que as cartinhas do correio Para o Papai Noel Então você tem que aprender isso, gente É a dica que eu dou para você Anderson Você também acha que é uma boa dica Para a população aí Atual? É uma boa dica Assista tudo desesperadamente Como você pode trazer o desespero Para a sua vida? Vou dar uma dica Coloca a velocidade mais 5 Do YouTube Desespero Você quer ver o vídeo todo Mas não quer esperar Desespero Então você pode começar também Aumentando a velocidade do áudio Do WhatsApp Coloca em vezes 2 lá Deixa o cara falar É porque o WhatsApp é errado Eu acho erradíssimo Tinha que ser vezes 5 Imagina ouvir um áudio De 5 segundos em 1 segundo Aff, Maria Ia ser uma nova categoria aí Aqui diz que para Você tem habilitação de moto? Eu vou dar uma voltinha de moto Para vocês verem Como que eu sou piloto de fuga Sim Não seria um rider, cara? Olha, ele tem E qual é o cinto que você usa? Atualmente, cara Estou usando um cinto Normal Aqui, opa Para cá Change Muita gente viu outra coisa agora Mas tudo bem Mas uma coisa legal Por que Camin Rider usa cinto Sendo que cinto é obrigatório no carro? Cara O cinto vem Pela questão Do estilo Que os motoqueiros usavam Antigamente lá Aqueles cintuzões Espalhafatoso Mas assim Por exemplo Eu vejo aquele cinto lá Do Ghost Que é aquele trambolho Parece uma caixa de Vespa gigantesca A pessoa coloca Não tem nem a função De segurar uma calça Não É só questão de E nem esteticamente bonito é E nem transforma Numa série boa Também Porque eu Para vender brinquedo Anderson Para vender brinquedo Nem vendeu também Porque Também não vendeu Que a série flogou Então Não serve pra nada Viu Eu trouxe uma Eu trouxe uma Um questionamento Que você não conseguiu me bater E olha que você Que disse que é O entendido do Camin Rider Olha só Poderia ser um bracelete Era mais Compacto Qual que é a importância Da técnica Aplicado Às várias corridas De motocross Cara Você sabe que o motocross Ele é um esporte Que requer muita atenção E muita habilidade Porque você tem que ter Todo aquele jogo de cintura Sim E As técnicas que você utiliza Tem que ser executadas De maneira primorosa Porque senão você cai Porque por exemplo Eu acho que a pessoa Que faz o motocross Ela tem que ter a habilidade De pular E ficar com o corpo Suspenso E com o guidom Só que por exemplo Aplicando a um Camin Rider Não funciona Nenhum Camin Rider Dá um ataque Com o guidom Assim e vai Eu acho errado Teve um Camin Rider Que ele faz um ataque Com a moto Cara O ex-Rider Em alguns episódios Ele dava um jump Com a moto Depois descia E danava a moto Por cima do cara Ah Ele dava o soquinho De como você se pilota Uma moto Eu mesmo Ele atropelava Literalmente Eu acho chique Eu acho chique O atropelamento Deveria ser a forma Que os Riders Finalizam seus inimigos Na minha opinião Não sei se você concorda Eu concordo Era jogo rápido Cabo Me fala um tema Para ser o Rider Cara Um tema Que eu gostaria de ver Em Camin Rider Seria Um tema Fechado De Ninja Teve aquele Primeiro vislumbre Lá com o Shinobi Gostei Esse Rider Ninja Nunca vai acontecer Mas assim O pessoal Estava esperando O Super Sentai De inseto E veio É Foi algo inesperado Fez sucesso Foi muito bom Aí eles vão lá E falam Vamos continuar Surpreendendo Público Vamos Calotas na cara É difícil Aqui Me dá uma dica De como Como é que você Assiste Camin Rider Ghost Até o final É só assim Porque eu não sei Fazer isso Ninguém sabe Qual é a dica Que você dá Para a pessoa Conseguir Porque eu acho Assim Eu tenho certeza Quando você termina De assistir Camin Rider Ghost Aparece uma conquista Na PSN Com toda Então E assim Platinou Sabe Como é que você faz isso Me explica Você tem que ter muita perseverança Você tem que ter muita perseverança E você tem que botar na cabeça Caramba Eu tenho que vir até o final Porque alguma coisa vai se conectar Com a nova série Você mente para você mesmo Entendeu Aí você assistiu E você se mentiu Você se mentiu E aí deu certo Aí deu certo Você mente para você mesmo Alguma coisa vai conectar Do final Com a nova série Que vai estrear ainda E acaba não acontecendo nada E você acaba assistindo tudo Mas aí eu te dou uma dica Mais uma outra dica Uma coisa assim Tranquila Tranquila É possível Tratar com hipnose E também poder fazer O processo contrário De falar Não, não quero que tenha isso Na minha cabeça Eu ocupo um HD gigantesco Porque disse que Todo mundo que foi até o final É meio que Tem essa vontade Não sei se você também Teve essa vontade da hipnose Cara Assim Eu não tive vontade da hipnose Mas eu conheço um cara Que pronto O Maurício Ele é fã do Ghost Cara Eu fico imaginando Que nada passou na mente dele Eu acho que alguma coisa Mudou o psicológico dele A gente A gente costuma hoje dizer Que o Maurício Não é muito critério Para muita coisa não Tá Também assim Ele gosta Talvez se você substitua ele Que a gente está querendo Cortar alguém Aí não sei Eu acho que eu disse alto Não, né? Não disse nada Nada Ficou só entre a gente aqui Relaxa É Uma assunta assim Valendo Me faz o máximo De sons de belt possível Valendo Agora Somos de que? Dos belts de Kamen Rider Valendo Oê Vai rápido Kuga Aguito Ryuki Faz Advento Vai Vai Demorando É Tá Toma Tá Toma Foi só nove Eu achei que você ia melhor Amigo Ô cara É porque eu sou lento É uma pergunta Você sabe Agora É o grande Não sei É a grande pergunta Porque Estamos agora Nessa febre Começada No Ryder Que assistam Quartas-feiras As quintas-feiras Semana sim Semana não E a gente está com essa febre Agora de todo mundo Cantando as músicas do sino Do cinto do Zero One Você já sabe A música do Zero One? Não Do Grand Zio Você sabe A música? Eu sou a sequência dos riders Mas a música É cara Mas a música Não Então agora Gente Vamos lá Eu vou cantar Gente Vamos todo mundo Igreja Levante Todo mundo de pé Igreja Igreja Para levantar de pé Vai Todo mundo Com a mãozinha Para cima E o pezinho Informação De chutar Rider Kick Vamos lá Manda suas energias É o hino Da igreja Vamos lá Kuga Riu Que faz The Blade Hibik Cabo Demor Que vai daqui W Os Forze Wizard Guy Drive Ghost Extend Bird Coming Rider Coming Rider Grand 12 Para de ser doida Viu? Eu entoei O Ivo Aê É a glória do Gates Também Que a gente não vai cantar Que é agora Porque ninguém merece Então vamos lá Né? De G3 Night Kais Agarém Ibu Gataku Zeronus Iksa The End Do Axel Loucura Aí eu não vou cantar o resto Porque você tem que aprender Tá bom? Galerinha Porque eu esqueci Fica Fica para o próximo É Sabe quando aparece as letras Assim A legenda Eu esqueci Mas é Vem aí Tá bom? É Seguinte Se você pudesse Ser uma moto Qual moto você seria? Cara Eu gosto muito Daquele estilo Hal Davidson Cara Eu acho muito bonito Muito clássico Poqueirão Dos anos 90 E o pessoal concorda Porque você sabe Não sei se você sabe Mas o menino Anderson Ele foi terceiro colocado Num grande concurso Que tivemos lá na Taberna Sovica Um tempo atrás Que era O concurso de Galã da Tocunete Porque existe muitas pessoas Que assistem Você Anderson Pela sua Pela sua Aparência bonita O que você acha disso? Cara Se bem que eu prefiro O Insecto Você que sabe Ele é um herói Cara Mas Galã Não sei se o Chris Lee Tá aí Né A gente tem um teste Psicológico A gente sempre faz Com as pessoas Que avalia As habilidades técnicas Das pessoas Poderem entrar E eu decidi Fazer o seu teste Psicológico Avaliando em algo Que você entende muito O que eu fiquei pensando Gente Esse menino É um grande Estudioso Disco Então ele deve Que vai acertar Tudo nesse teste Podemos fazer Teste Então A partir de agora Anderson Do Kamen Rider Brasil Vai dizer Qual é o nome Popular De vários O setos Que estão baseados Kamen Riders Esse é o teste Esse é o primeiro Corte para os paralelos Corte para os paralelos Qual o inseto aí Cara Esse aí É o É o inseto de chifre Manda aí É o inseto de chifre Será que é E é o Gafanhoto do campo Do campo Manda outro Eu achei que você era Entendedor Você não Estou assim Biologia não Cara Mas é Mas Insetos Kamen Rider É inseto Tá na Eles jogam lá De maneira tão Aleatória Que eles não dão Nem isso Fazer O pessoal Que estuda Em Insectologia Eles Assistem o episódio De Kamen Rider Para atender o comportamento Eu não entendi Por que você não sabe Estou abismado Aqui agora Nossa Eu também Estou abismado Vamos lá Letoceros Americanos Qual inseto É esse Espera aí A gente sabe Que Seros É alguma coisa Relacionada com chifre E americano É porque vem lá Da América Então deve ser Alguma coisa Como Agora sim É um inseto Com chifre Ai 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 Nossa Eu peguei fácil Anderson Desceram Que inseto Era O escaravelho Manda aí Alguma coisa Do tipo Um escaravelho O escaravelho É É a barata d'água A barata d'água Quase Tem um chifre aqui Tem uma paradinha aqui Vamos para o próximo Porque esse aqui É mais fácil Esse aí É fácil Esse aí É o famoso Inseto rinoceronte Que é o Olha Oryctes Rinoceros É o Qual é É o É o É o É o Será 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 que ele acertou Será que ele acertou 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 Finalmente acertou Vamos para o próximo Que é O Tretal Eu vou chutar Um Visuro Com a gata Um Brigueiro Visuro Com a gata Mas não é É o Escaravé Vermelho Esse daqui É o Mais difícil Na minha opinião Tá bom Passa Penus Em Decade Caramba Isso aí É uma Pegadinha É um Psicotest Tem uma Pegadinha Esse Passa Panos No Decade É o Pina Acertou É o Inseto Ele acertou Peguei Ele é o Maior Inseto Que a gente Tem O nosso Pina Um abraço Parabéns Eu achei Maravilhoso Mas esse é o nome Científico Eu não Foi uma Brincadeira Eu diria que tem Felipe Pina Nome Científico Porque foi assim Que eu pesquisei Pesquisei Nome do besouro Nome científico Aí passa Se apareceu no Google Nessa mesma Micratura Passa Penus Decade Parabéns Anderson A gente também Faz um teste De conhecimento Como se eles Não fosse Então Eu vou pegar Uma cartinha Do meu baralho Aqui E vou fazer Perguntas E sequência Tá bom Isso vai pra sua Avaliação Então vamos lá Sim Agora Eu vou falar Come and Ride Mentira Não é isso Vamos lá Advento Mentira Também não Tô querendo mostrar Que eu citei É hora do duelo Mentira Também não Nem que eu meia A ideia O Oboé É pergunta de arte O Oboé É um instrumento De teclas Cordas Ou sopro Caramba Eu nunca ouvi falar Nesse instrumento Não É o filme Tá sopro Acertou Acertou Eu tô chutando É genética humana Que personagem da Marvel É brasileiro E tem o nome real Roberto da Costa Ah cara É o Solaris Não Eu vou dar as opções Coruja Mancha solar Místil Warlock É o mancha solar É o Solaris Não Solaris é outro É japonês É de perigo É Confundei É parecido Pronto As línguas Oficiais Dos jogos São inglês E francês Complementadas Pela Língua Oficial Do Paissete Certo ou errado? Já pergunto As línguas Oficiais De jogos De qualquer jogo Esporte São inglês E francês Complementados Pela língua Oficial Do Paissete Certo ou errado? Isso aí vale Para a Olimpíada E também Para a A Copa Ah Creio que sim E tá certo Qual desses Apps Não usa Geolocalização? Waze Pokémon Go Mind Alone E Twar Cara É falando Simar De Alone Porque Alone Quer dizer Sozinho Né cara Então Pode ser Sim Tá certo Brian Boro Foi um grande rei Irlandês E francês Maltês Ou húngaro Cara Eu vou de irlandês Mas eu não tenho certeza E a resposta Está certa Você acertou Os quatro Não sei Andresson Responde uma coisa Qual que é a melhor Máscara Para se assaltar Um banco Uma que cubra O rosto Ele respondeu De uma forma Que não Intimina Ele A gente não Quer você Assaltando O banco Tá bom Galera Ouviu Criançada A gente não Quer ninguém Assaltando O banco A gente Quer Você Jogando O jogo Do tigrinho Pega O código De desconto Não É o jogo Do corvinho A gente vai lançar O jogo Do corvinho Em breve Tá bom Você Todo mundo Aí vai ser Nossa Que pergunta É essa Nossa Que pergunta Está Não Vou fazer Essa pergunta Não Tá O que faz Um Kamen Rider Ser um Kamen Rider Cara Atualmente Basta ter um cinto Antigamente Ele tinha que Ter uma Convicção Né Ai gente Assim Qualquer pessoa Então assim Um cara Que tem um cinto Que transforma E é Sei lá Entregador de aplicativo Também pode Não Cara Aqui assim Nas séries atuais Você vê que Qualquer pessoa Idoso Criança Desde que tenha Um dispositivo Ele pode ser Até um vilão Hoje em dia É considerado Kamen Rider Antigamente não Ai gente Difícil né Ai difícil gente Assim A partir do momento Que Eu estou dizendo Kamen Rider Assim Rider Vale para correr Estou fazendo um Cooper Sabe Você deu Cooper Vale Cara Hoje o Rider Até a pé Ele é um Kamen Rider Correndo Correndo De carro De moto De jet ski Fazer o que É o seguinte Eu vou fazer Aproveitar Eu não sei se você sabe Mas eu agora estou Começando uma nova Bom Estou começando um novo negócio De roupa Não sei se você curte Já fez cosplay Já Já Do que você já fez cosplay Cara Já fiz cosplay Do Homem-Aranha Peter Parker Homem-Aranha Já fiz Ah e foi a roupa colada É Eu tenho até uma foto Bem estranha lá Com aquele negócio lá É muito desconfortável Não é não Gente Você está muito errado A roupa colada Ela tem Gente Mais legal Cara É estranho Assim A princípio Você usa estranho Não é não É muito gostoso Enfim Então eu não vou Fazer mais não Porque eu já Foi convencido Eu não posso Mas A gente vai colocar Na edição Uma foto Do Anderson Vai mandar Para a gente Colocar Oi Você manda Não manda 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 Ele vai mandar Pizza ou furadeira De impacto Pizza É sempre A opção errada Mas essa daqui Não era de Errado Não Essa aqui Só valia ponto Tá Agora eu vou fazer Uma pergunta É uma pergunta Que me fizeram Porque É Conhecimento Porque existe um livro Muito popular Esse livro Ele tem Muitas posições Então eu quero saber Por acaso Existe a posição Do Rider Kick No momento Cara do Rider Kick Cara do Rider Kick Tem não Mas tem umas outras Posições aí Porque do Rider Kick Porque do Rider Kick Cara Eu vou tentar Eu vou inventar Essa posição Na próxima Imagina a pessoa Você pula Descendo E Finaliza Você acha que é uma posição Boa Qual posição Que você acha Que o pessoal Tem que inovar E o Top Sato Top Sato É a cultura São muitas posições Que podem ser usadas Para lavar uma louça Para poder ter esse momento De criativo Eu acho Por exemplo A posição do reencheio Dependendo Da forma Que era usada Dependendo Da forma Que era usada A pessoa Qual reencheio Você acha Que seria mais Usado Para o momento Ser criativo Cara Pose de reencheio Agora No momento Eu não lembro De nenhuma Mas se tu pegar As séries Dos riders Lá da década De 70 Era interessante Porque os monstros Eles davam As costas Para os caminhardos Encochar eles Para dar O famoso balão Eu acho Eu acho Que o melhor A melhor posição Para o momento Ser criativo É a posição Do Camin Rider Build Que você pega Dois pracinhos Já coloca lá E depois Só ativa a manivela Então Se gostei Essa imagem Do inferno Está muito linda Você nunca mais Vai ver o cinto Do Camin Rider Né O Anderson Nunca mais Nunca mais Eu vou olhar Com a mesma E olha que vai Vindo do lado Né O build do lado Você vai olhar Na hora que ele Pegar aqueles Frasquinhos Você vai falar Um frasquinho Que deixa quente Todo frio E aí você Vai ter toda A sua Viver Pois é Eu vou lembrar E quando ele Disser Are you ready? Are you in? Agora você entendeu Por que O hipnose Às vezes Usa nesse modelo Enfim Danderson Qual que é o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Cara Assim Eu creio que O maior sucesso da gente É a gente Estar vivo Né Não me acho famoso Eu acho Eu te acho galã Eu te acho maravilhoso Eu te acho incrível Eu te acho Você é casado Não posso continuar Próximo Ela vai assistir Não vou continuar É raro É raro E ela é a nossa fã É Qual que seria O seu maior fracasso? Cara Acho que o meu maior fracasso Seria desistir Né Dos meus projetos Dos meus sonhos Né Das minhas metas Seria o maior fracasso Eu acho que A gente tem que seguir Adiante Não importa Se a caminhada Seja difícil Ou árdua Mas sempre seguir Um medo Cara O meu maior medo É medo De estar só Né Eu acho que Um homem só Ele É um homem vazio Ah Ô Anderson Agora falando bem sério Saiba que você sempre Poderá Contar Como Tá Então vamos lá Eu tô juntos Um Dois Mentira Mas vamos a sério Você pode contar comigo Sempre Assim como um rider Hoje tem Quero Riders secundários Não é mesmo Né Um penúdio Um audites Do 5% Do episódio Não era um Não Mas também Ah tô aí Daqui a pouco Vou botar Na boca Porque se tu usou De uma boca Ali Tô aí Quando usou Naquela série Eu vou fazer Só capacete E a armadura Todo mundo pode usar Então Tô aí Olha Tô aí Tá safado Antigamente 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 os monstros Não tinha Visório De um monstro E muda Sua cabeça Tô aí Ó Tô aí A gente tá vendo Você Ó Um sonho Que você tem Cara Meu sonho Agora meu sonho Eu acho que é o sonho Da minha filha Ver ela ter uma vida Bem tranquila Pra mim Já é Porque Eu acho que meus sonhos Eu já realizei Em uma parte A gente quando é pai Agora a gente Começa a almejar Os sonhos Dos nossos filhos Adiante A gente começa a sonhar Por eles E a você Vai ser papai novamente Parabéns papai Eu só desejo Que nunca Por conta de ser pai Você tem aqui No programa do Rádio Eu tenho só esse desejo Tá bom Apenas Um pesadelo É um pesadelo Cara É Eu acho que é meus próprios Demônios interiores É Meus pesadelos Sabe Não dá pra Eu dar um carimbinho E chamar ele pra lutar Não é Não dá pra colocar O carimbinho E chamar pra lutar O amor é É minha esposa Natália Ai Natália Beijo pra você Um dia eu vou te chamar Você Que está aqui Respondendo As perguntas Eita Vai ser Um dia Uma máscara Uma máscara Eu acho que Sinceridade É algo que a gente Tem que vestir Todos os dias Sabe Ser íntegro Ser sempre aquela Mesma pessoa Sabe Não adianta você colocar Uma máscara De uma pessoa Que você não é Você tem que sempre Trazer a sua própria Máscara Ser aquilo que você é Sempre Um corredor Motoqueiro Um motorista Ou condutor De algum veículo Cara Um motoqueiro Mas Sem correr muito Sofri um acidente Uma vez De moto Tirei as costelas Do lugar O ombro Do lugar E eu já tenho Um pouquinho De trauma Até pra andar Mais rápido Aí eu ando Dizem Dizem Que o Dizem Que o Mestre Pensa Poder Pelas Costelas Vamos deixar Baixo Vamos deixar Baixo Vamos deixar Pesquisa Joga aí Anderson Quando é que a vida Acontece A vida acontece A partir do primeiro Momento que a gente Chora Nossos pulmões Se enchem de ar E ali a gente Começa A respirar E existir Pro mundo E a gente descobre Que é Sofrimento Porque viver E por fim Não E por fim Não é um momento Importante O que é Anderson Silva Cara Anderson Silva É esse cara Simples Nordestino Com sotaque Calmo Criativo Gosta de escrever Gosta de ler livros Não é só Focado nisso aqui Kamen Rider É um cara que Gosta muito De Outras mídias Gosta de sci-fi É fã De Doctor Who É fã Da Nintendo É fã De Legendas Zelda É fã De Castlevania É fã De um bocado De coisa aí E assim vai Ah Eu ouvi Quando você falou Que era calmo Eu ouvi calmo Mas Tá longe Mas uma coisa Que eu gosto Muito de você É tempo Quando Valdemort Perseguia Com a sua marca Na testa É algo Que eu Nunca me Diferente Dessa história Eu acho Que é uma linda Trajetória Você ter sobrevivido A isso Anderson Tá tranquilo Não tá tranquilo Você Mas foi Você Formou lá Lá na escola Formou? Tá bom Formei Isso que importa Isso que importa Vai galera Exemplo de superação Ele tem uma mochila roubada Mas Nada Tirou ele Daí Enfim Anderson Assim que a gente tiver Uma resposta Eu te passo Dessa horária Só te perguntar Uma outra Uma pergunta E tu só Porque eu sou Muito Eu sei que Me dá uma ajudinha Me dá um Botar por baixo Do corpo Mas E aí Passei? Ah sim Eu queria muito Responder Mas Esse negócio Seu Do Aqui De ter errado Qual Também Riders É Um ponto De Você Perder Ou não A resposta Era Por conta De uma Pergunta Intericente E gente Esse foi Mais um Entrevista Com o menino Anderson Silva Muito obrigado A todos Que vocês Que ouviram A gente Se tiver Algum Pedido Mas ignorem Galera É mesmo Adeus Tá bom Deu uma Melhoradinha Pronto Você Você Que se divertiu Que gostou Muito Desse Desse Programa Deixe seu Curtir Se compartilhar Deixe Essa marchadada Em todos os lugares Comenta aí Quem que vocês Gostariam Que fosse O Entrevistado Né Que Essas Entrevistas Maravilhosas Isso Eu tenho Agradecer Ao menino Anderson Silva Anderson Deixa Recadinha Para as Pessoas Deixa Suave Pix Para o pessoal Já fazer O depósito De dois mil Para a gente Poder estar Te pagando Pois é galera Obrigado Por Vocês Estarem Aqui Não esquece Deixar o like De vocês E a chave Pix Quem quiser É o número Do meu contato Passa lá Deixa Deixa É isso galera Obrigado A todos Por vocês Obrigado A Não sei Quem Mas muito Obrigado A todos E a gente Volta Em breve Com mais um Entrevista Todas as Segundas-feiras Aqui na Taverna Mas você pode Assistir qualquer Dia Porque temos Várias Entrevistas E gente Assista Porque está Muito bom Porque o Apresentador É ótimo Os convidados Aí vocês sabem Como é Não é mesmo É isso Tchauzinho Para vocês Meu nome é Wendrick Ninguém liga E até nunca mais Tchauzinho A CIDADE NO BRASIL